Olha só que tá assustado aí, vamos ver se eu pego a boneca aqui de fora, ela tava ali no meio do corredor Jota, eu juro pra ti, no meio do corredor ali ó, ela vai aparecer ali ó, não dá pra ver, tá lá o corredor lá ó, não tem nada, ela tá ali Jota, pô tô falando pra ti, eu não tô de mentira cara, tô falando sério, eu acho que ia sair correndo assim, e tu ouviu o passo, tu não ouviu o passo junto? Então, pô, meu Deus do céu, e agora velho, pô e agora Jota, e agora cara, pô e ficou o K2 ligado tudo ali cara Ai 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 Jota, ela tá ali cara, ela tá ali Jota Tu ouviu ela? Tu ouviu ela? Não, não ouvi, eu tava com sininho Ela tá aqui, ela tá aqui, ela tá ali Jota Ô Jota, vai lá ver tu cara, eu não quero nem ver Ó, você passa no corredor cara Ó, ouviu isso Jota Passa no corredor Fala rapaziada, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, eu sou o Chamos, hoje como prometido no vídeo de ontem, pra quem assistiu lá o vídeo que eu fiz, o Chamos responde Eu falei que hoje ia sair um vídeo aqui pra vocês, a gente indo na boneca amaldiçoada, pessoal, porque o que que acontece? Como eu falei também já nos outros vídeos aqui do canal, a lenda da boneca amaldiçoada é uma das melhores lendas aqui do canal, foi lançada agora nesse ano de 2019 e a gente ia fazer o retorno, gravar mais uma lenda aí pro final de ano, pra trazer aqui no canal pra vocês nesse mês de dezembro, né? Porque são, em dezembro eu só tô postando as melhores lendas do ano, escolhendo por vocês mesmo, através de likes, curtidas, comentários, a gente aqui consegue selecionar as melhores, né pessoal? Então, só que o que que acontece? Tive informações novas dessa casa, a gente vai até lá Tô passando pegar o Jota agora, vou filmar tudo pra vocês, eu indo buscar o Jota, tudo é tipo um vlogzinho e a gente vai mostrar como é que tá a lenda da casa amaldiçoada pra você dar boneca amaldiçoada pra vocês também Eu não vi pessoal ainda, me mandaram uma foto do local, tanto é que tá tão diferente o local que eu nem reconheci pra vocês terem noção O Jota também não viu, o Jafinho também não viu, ninguém viu, entende? Só que dessa vez, vamos eu e o Jota Vou levar meu K2, vamos ver como é que tá o local, lá quero passar o K2 pra ver se ele acende, pra ver se a boneca também tá por lá, por algum local Vamos ver o que acontece, assista o vídeo aí, vamos lá, vou passar agora a pegar o Jota e a gente vai mostrar tudo, chegando no local, mostrando o ambiente pra vocês de como tá Tô curioso galera, pra saber como que tá essa lenda, eu fico triste também, tô bem triste, porque essa lenda era uma lenda até perto aqui pra ser filmada Não demora tanto quanto as outras, mas infelizmente isso acontece muito, né pessoal, as lendas serem demolidas Principalmente depois que a gente grava lá, cara, então é assim, às vezes o dono da casa, alguém que mora perto da região, fala, mostra o vídeo pro dono da propriedade E ele acaba mandando demolir por medo, alguma coisa assim, porque tem muita gente que tem medo do sobrenatural, né pessoal, então isso aqui é o complicado Pessoal, exatamente 10 horas da noite, hoje é dia 13 de dezembro, passar a pegar o Jota lá, na casa dele, e vamos em busca da lenda da boneca Então vamos ver como é que tá, cara, tô curiosíssimo pra saber como tá esse local, olha só, 10 da noite, até chegar lá vai ser umas 10 e meia, quase 11 horas Vamos ver se o K2 acende nesse horário também, né? Mas lá já acendeu até de dia, então acho que não vai ter problema Pessoal, quem viu o vídeo essa semana no meu canal, quem acompanhou os vídeos, eu falei, ó, lá atrás era minha casa antiga, demolí ela Agora eu tô morando nessa casa aqui da frente, ó, mas lá tá tudo demolido Se vocês quiserem, me segue no Instagram que tá aparecendo aqui embaixo, que eu faço os stories pra mostrar como é que tá lá, ó Totalmente demolido aí, pessoal, acho que até amanhã, na verdade, amanhã, sábado, já não vai ter mais nada, que eles tão demolindo tudo Pra levar as madeiras, ó, parede lá de pé, vão levar tudo Lá atrás eu vou fazer uma área de festa aí pra mim, bem top Vocês viram, ó, pessoal, que o movimento aqui na minha cidade, 10 horas da noite é... É tenso, meu irmão, e hoje é sexta-feira, né? O pessoal sai de casa e tal Mas é assim, ó, por isso que às vezes a gente, quando vai gravar as lendas, aparece muito barulho de carro no fundo e tal Ainda mais quando é beira da BR aqui, sabe? Ou proximidade de BR Aqui é muito movimentado, rota de praia, agora no mês de dezembro o pessoal vem pra praia, tudo passa, tudo pelas BRs daqui Pode ir 3 horas da manhã, bicho, que é fluxo intenso, direto, sabe? E esse aqui, pessoal, é o caminho que eu faço sempre pra buscar o Jota Tô chegando na casa dele agora Só esperar o homem sair agora, mano, na frente da casa dele O Jota tá terminando de se arrumar lá, pessoal Então vou dar uma guardada nele aqui, encostei o carro Que a gente tá bastante na curiosidade pra saber como é que tá a lenda da boneca, pessoal Porque, pô, tô bem arrasado mesmo Pretendo voltar mais algumas vezes lá, além de hoje, pra ver se a gente pega a boneca, né? Ver se a gente acha a aparição dela Porque às vezes, porque demoliram a casa, não significa que ela não esteja mais lá, né? Mas o K2 também pode ajudar bastante hoje a detectar a energia dela lá Se o K2 acender, é porque tem coisa, entende? O homem tá pronto E aí, Jota? Cara, beleza? Bom Como é que tá? Cara Correria hoje? Olha, hoje eu tô correria E aí, que coisa que deu na boneca amaldiçoada, bicho? Pois é, cara Ficou sabendo, né? Te falei por telefone Sim, sim Bicho, demoliram a casa, bicho Caramba, né, cara? E agora? O que que tu acha? Tu acha que a casa tá com a presença dela ainda ou não? Cara, a gente tem que ir lá dar uma olhada, né? Tem que ir lá ver Será que tem parede, alguma coisa de pé, pelo menos às vezes tá, né? Às vezes não quebraram inteira, né? Pois é Tu trouxe o K2? Trouxe o K2, o K2 tá atrás ali E a gente vai lá, vamos acender, vamos ver, né, cara? Tô curioso, tô o dia inteiro pensando nisso, Jota Cara, é pior que... E agora? Como é que a gente vai fazer, né? Agora acabou a lenda, eu acho, né? Pois é Bom, a gente só vai sabendo lá, vamos lá? Vamos lá, vamos lá Vamos lá ver como é que ficou a casa, na verdade, né? Pessoal, segue o Jota no Instagram aparecendo embaixo na tela aí, beleza? Arroba o Jota, turno 7 Segue ele aí, beleza? Isso aí, galera Parte o Jota, vamos lá Vamos lá, vamos lá Ó, pessoal, estamos chegando aqui, já estamos na caminha da casa da Boracó Olha só o breu, olha só, Jota Cara, sinistro Olha lá pra frente, não sei se vai pegar na filmagem, mas... Acho que tá pegando assim por causa das luzes E aqui agora é só nós andando na rua, hein? Pra vocês verem onde a gente se mete, galera Pra vocês verem onde que é essa lenda tenebrosa, cara Lenda da Boracó Que, infelizmente, eu acho, cara Eu acho que não vai mais ter lenda dessa casa aí, né? Eu tô curiosíssimo pra chegar lá Não vejo a hora de chegar a foto com mais ou menos uns 2km pra gente chegar lá Mas eu tô agoniado, Jota, de um jeito, rapaziada Pra ver como é que tá essa casa Porque é uma mistura de sentimentos, né? De tristeza e agonia Porque... Pô, foi aí Gravado aqui quantos vídeos lá, Jota? Uns 4, 5 vídeos, né? Acho que uns 5 vídeos, eu acho que foi É Pô, e de repente, assim, do nada a casa é demolida Eu tenho que ver quem que deve ter demolido essa casa Se foi o dono, se foi o vizinho que tava por ali, que acabou vendo o vídeo Porque tu lembra, Jota, que quando a gente chegava lá Sempre o pessoal vinha conversar com a gente, dizia que assistia os vídeos e tal Sim, sim O pessoal ficava muito surpreendido com o que a gente gravava dentro da casa Então pode ser que isso tenha influenciado na demolição dessa casa Pois é Olha só, Jota, olha lá Olha só, pessoal Bom, pessoal, aqui já é o caminho da casa da boneca Vocês passaram a máquina aqui, tá cheio de pedra solta aqui, mano Meu, tá bem, bem com essa estrada Tá, podia andar aqui, hein Meu, 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 olha só quanta pedra solta na rua Vocês podem reparar, pessoal, que aqui quase não tem ninguém Claro, também já tá tarde, né? Mas aqui quase não tem ninguém, assim Nem na janela Nas poucas casas tem, né? Tem uma empresa aqui em cima E assim vai Mas é uma área bem isolada da cidade aqui, sabe? Vemos, a rua tá péssima Vixe, não tá nem pra dar fuga aqui Olha só Acho que não dá pra pegar na câmera Meu Deus do céu Acho que vai ficar melhor Ah, chegamos, chegamos aqui, ó Já tava passando Meu Deus do céu, cara Acabou a casa, pessoal Não, não tem ninguém vestido, mano Olha só, pessoal Aqui ficava a casa da boneca amaldiçoada, mano Aqui, ó Limparo todo o terreno, Jota Cara, não tem nada mais, cara Limparo tudo, cara Limparo todo o terreno, mano Não deixaram nem as telhas mais, né? Nada, 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 nada Eu só vou mostrar pra vocês Que é aqui mesmo Que a gente deixava o carro aqui, ó Nessa rua aqui, ó Tem rua aqui ainda? Ah, ali, ó A lixeira tá ali, ó Tem uma lixeira ali, ó Meu Deus do terreno tá vazio, vazio, mano Ó, o pessoal sempre deixava o carro aqui Quem via as lendas vai sair Nossa, Jota Tô arrasado, cara Tô arrasado, Jota Meu Deus do céu Pessoal, olha, tô Deixa eu até desligar o carro aqui Levantar o vidro Mas, tô triste demais, pessoal Triste demais mesmo Não esperava por isso aqui Né, Jota? Pô, cara Não, isso foi complicado, né, cara? Complicado E, pô, não tem nenhuma parede de pé Não tem nada Aqui não vai ter mais a boneca mesmo, Jota Pois é, cara Acho que nem... Ih, mas vamos ali dar uma olhada A gente vai... Bom, pessoal A gente vai sair do carro Vai passar o K2 ali no terreno rapidão Porque o pessoal vai pensar O que esses loucos estão fazendo ali agora Nesse terreno baldio, né? Então, terreno baldio Vamos ver de perto lá, beleza? Onde que entra aqui agora? Meu... É, olha só, pessoal Cortaram tudo O mato que tinha aqui O que eu tô achando Que a minha câmera tá desfocando aqui, Jota Olha só Tá desfocando, cara? Bom, pessoal Não sei o que que deu na minha câmera Que eu tive que parar a gravação Tava... Ah, faz o seguinte Acende o K2 aqui, Jota Vamos ver se ele acende aqui Ah, tu tá brincando comigo Tira a lanterna de cima Olha isso aqui, cara Não é possível, Jota Não é possível, cara Mas não tem casa aqui, homem Não tem mais nada, cara Será que ficou alguma coisa De energia, cara? Tem alguma coisa que se manifeste? Tem alguma coisa aqui? Aproxima-se do aparelho Vamos dar uma pegada ali Olha aqui, ó O que foi? Ah, onde foi? Meu Deus, Jota Meu Deus do céu, Jota Caramba, olha isso aqui Olha aqui, galera Aqui ficava a garagem, ó Aqui ficava a garagem Que ela apareceu espiando a gente Era aqui, ó É, o rio aqui, pessoal Agora vai dar pra mostrar o rio pra vocês Que tem atrás da casa Meu Deus, Jota Tô arrasado, mano Aqui que tinha o mato Que a gente ouvia vozes de criança, lembra? Sim, sim, sim Aqui, ó Tem um bagulho ali Vamos ver ali O que é isso aqui, Jota? Ah, um tubo só E agora, Jota? O que é aquilo lá, será? É uma caixa, essa de Ah, cara Eu tô me sentindo mal Ô, Jota, acende o K2 aqui, vamos ver Você pega a energia aqui Nada, hein Qualquer coisa que você acendeu, tu me avisa aí, beleza? Isso O que é que tu tá achando do local aqui, Jota? Cara, tristeza, não, cara Apenas, uma das melhores lendas do canal, né? Sim, mesmo O pessoal pediu bastante ainda É Seria uma das lendas do final do ano Agora que a gente ia gravar em dezembro, né? É que aqui só dá pra filmar o chão, pessoal Porque aqui não tem nada Tem uma árvore apenas, ó Que sobrou Mais nada Meu carro tá lá, ó Meu Deus Eles vão construir, então, alguma coisa Que será, Jota? Pois é Parece que sim, né? Ó, se construir alguma coisa aqui, bicho Se construir alguma coisa aqui Os caras vão se dar mal Porque tem negócio aqui ainda, hein? É, não A gente viu agora no começo já O pessoal viu ali, né? Agora não tá assim, acho que é mais ali no meio da casa Acho que se manifesta Onde era, na verdade, a casa Sim É, pessoal Tô completamente arrasado Triste demais De chegar aqui e ver uma situação dessa, sabe? Aquela casa Que tinha aqui Era uma casa assustadora A gente gostava de gravar aqui, sabe? Mas, infelizmente, já era Sem chance Nenhum... Bom Vestígio pra vocês Tem do K2 Só que o K2 pode descender aqui, né, Jota? Parou descender Olha só No começo acendeu ali Será que é só naquele pedaço Na entrada da garagem Que tinha a garagem? Vamos lá Vamos voltar lá pra ver? Vamos dar uma olhada lá Vamos lá A gente tá voltando aqui Onde ele acendeu Pra ver se ele acende de volta, sabe? Vamos ver Passaram a máquina aqui, mano Foi a máquina que passaram aqui mesmo Tá acendendo? Acendendo Foi até o 3, mano Foi até o 3? Não foi mais Bom Os cachorros começaram a latir aqui Vão vazar, né, Jota? Vamos embora, né? Olha, ele piscou, hein? Eu vi ele piscar Também com o cachorro-láte É, com o cachorro-láte Porque dá ruim, hein? Vamos andando por aqui Vamos ver se ele acende Ei, eu tive uma ideia, cara Eu vou trazer o Spirit Box aqui, Jota Pois é Tá ligado o Spirit Box? Aquele rádio, ó Que se comunica com os fantasmas Através do rádio Vamos fazer o Spirit Box aqui Pra ver se pega Vamos fazer dentro do carro mesmo Pra não chamar a atenção dos vizinhos Porque aquilo dá uma barulheira, mano Beleza? Vambora, então? Vamos lá Vamos lá Acho que nada, hein? Acabou, né? É, incrível Porque acendeu antes E agora ela tá mais acendendo Então tinha alguma coisa aqui E foi embora, Jota Vamos lá no carro É, pessoal Vocês viram que o negócio Deu ruim mesmo A casa não existe mais Infelizmente, né? Mas vocês perceberam Que o K2 acendeu Então eu já combinei com o Jota, né, Jota? Isso Vamos voltar aqui com o Spirit Box Ó, o seguinte O seguinte, pessoal A gente vai estrear Estrear então o Spirit Box Na lenda da boneca amaldiçoada Vamos ver Mesmo não tendo a casa no local Vamos ver se a gente consegue Uma comunicação com o espírito Com a entidade que se manifestava Através daquela boneca A gente não sabe se a boneca Foi levada junto Na demolição da casa Pode ser, né, Jota? Sim, sim É, vamos tentar conversar Ver se Tentar um diálogo Isso Pra se a gente consegue No Spirit Box, né? Ver se tá aqui ou não Sim, exatamente Porque às vezes a boneca Foi levada Mas a entidade que movimentava A boneca A gente não sabe o que era certo Então o Spirit Box Pode revelar muitas coisas Pra gente, cara Então, ó Essa ideia vem na minha cabeça agora, bicho Então a gente vai embora Numa outra oportunidade Em breve Não vai demorar A gente vai voltar aqui Com o Spirit Box, né, pessoal? Vamos ver o que acontece Porque a boneca Provavelmente foi junto E bora na mudança, hein, Jota? Sim É prazer agora Já era, né? Já era A princípio já era, né? Não tem mais o que Aqui não tem mais o que fazer, pessoal Infelizmente não tem mais o que fazer A gente tá indo embora agora Espero que tenham gostado do vídeo Se gostou Deixa o likezão Segue eu no Instagram Arroba Chama os DM E segue o Jota aí também No Instagram dele, né, Jota? Qual que é o teu Instagram? É isso aí É Jantunissete Segue lá, galera Dá uma força ali Não fortalece, não Fechou, então, galera Forte abraço pra vocês E vem aqui segunda-feira Pessoal, lenda sinistra pra vocês O Jota vai contar pra vocês Que lenda que a gente vai postar na segunda, Jota? Lenda da mulher de branco, galera Fica atento lá Tá forte o vídeo, Jota? Tá foda, tá foda Meu Deus do céu, mano Foi top mesmo E assustadora Assustadora, né? Imperdível, né? Imperdível, imperdível Pessoal, ela apareceu várias vezes Rendeu, inclusive, dois vídeos O outro, o segundo vídeo vai ser na quinta Mas assiste o vídeo inteiro da mulher de branco Na segunda-feira Até o final pra vocês entenderem certinho O Jefinho foi junto com ele também E deu ruim, galera Já adianto pra vocês se deu ruim Então, cheque de papo Forte abraço pra vocês Obrigado por ter assistido até aqui E até os próximos vídeos do canal, então Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado por ter assistido até aqui